A Paula mandou a real. Qual? Vai de qualquer jeito mesmo. Por causa da visão que a Bruna decidiu sobre o cowboy e... Ele vai ter contra-golfo, tá ligado? Como que nós visualizamos uma forma de livrar isso de vocês? Não tem como. A gente vai juntar todos os votos... E se nós pegar o anjo e dar um anjo aqui? Aí sim. E se eu te falar melhor ainda que nós já ter o poder do Coringa garantido com nós? Aí é só as únicas chances... O poder do Coringa sendo o meu, eu vou pedir muito pra Tina ter essa compreensão, porque querendo ou não é ela que vai deixar a estaleca... O poder do Coringa sendo o meu, eu te dependo na hora. Tem que ver, mano. Cuida o Gabriel, ele vai no Guimarães, ele vai em todo mundo. Pode olhar. Cuida o Gabriel lá. Cuida pra você ver como é que é chato. Ele vai em todo mundo. Eu já olhei, eu já disse a você que eu tava observando. Esse menino... Ele tá se rachando num grau. O Gabriel, ele tá se achando, mano. Ele vai em cada um, vai falando. Ele tá se sentindo num grau, né? Ele tá se sentindo assim, um rei, um ovão de ouro. Ele tá se sentindo o namorado da rainha. Entendeu? Pois é que eu vou fazer na festa da rainha? Beber até que dá pentejo, amor. E cagar pra ela. Aham. Desenrola! Bate! Joga de lado! Desenrola! Bate! Joga de lado! Quem falou que na hora que a gente tava conversando, ele pegou e fez debochando aqui e riu. Ele fica debochando, ele está debochando a nossa cara. Inclusive da cara dos meninos, do Gustavo. Ele fica só tirando onda com a cara do Gustavo. E ele tá se achando o ovão de ouro. Comigo ele se tora. O bonitão, o príncipe. É brecha, tá dando brecha. Ele chega em todo mundo. Não acho encerrado não, mano. É sondagem. Quem sabe que é jogo... É. As únicas pessoas que podem afirmar que é jogo sujo é a galera lá de fora. Veremos. 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 Veremos, no paredão. Vamos colocar ele no paredão. E aí... De que aí você tá falando? Do Gabi. Ah, tu vai. Break your leg vai ser. Break your legs. Break your legs. Break your hands. Break your now. Now I need bop, 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 bop.